E aí meus amigos, beleza? Tranquilo? Chuva aqui tá braba, tá chovendo demais. Tô com medo de pegar alagamento pra onde eu tô indo. Eu sou um cara que se a rua tiver alagada, tiver cheia, eu não passo. Não passo, eu volto e eu não consigo arriscar, passar e depois dar ruim no carro e eu depois ter que arcar com algum prejuízo. Pra quem tá começando a ver o canal aqui no YouTube, quem se interessou a se inscrever, o meu Instagram é tubecar, com dois R no final. Tubecar com dois R no final. Então vamos lá meus amigos, eu tô vendo muito Citroën C3 na rua. É, esse Citroën C3 tá vendendo bem, porque eu tô vendo muito na rua. Então esse Citroën C3, eu acho que vai tirar muitas vendas aí do Fiat Argo, hein? Porque ele não é concorrente direto com o Fiat Mobi e o Renault Kwid. Mas o valor dele de entrada é próximo a dar um Kwid top de linha. Então ele é um carro com porte maior e ele é maior do que o Kwid e o Fiat Mobi. O C3 também, ele não concorre direto com o Onix e o HB20, porque também ele é inferior a tamanho e opcionais. Mas, em relação ao Fiat Argo, eu acho sim que ele vai tirar vendas do Fiat Argo. Eu até aí, ó, até desconfio que muitos consumidores vão deixar de pegar o Onix pra poder ir nesse C3. Mas que esse C3 aí ficou legalzinho. Ele é... ele tem um porte legal, ele é bom de altura e é um carro aí que não é feio. O design dele é bonito, eu gostei. Mas Citroën e Peugeot sempre além do seu tempo, né? Os carros de Citroën e Peugeot, o design sempre foi futurista. Tem carro aí que tem 5, 10 anos que até hoje ele é atual por conta do seu desenho. E a briga também vai ficar por conta do Peugeot 208 de entrada junto com esse C3 aí. E a briga vai ficar boa dentro de casa. O Peugeot e Citroën agora é do grupo Estalantins. Melhorou muito. O Peugeot também, 208, ele é lindo demais. O top. Com aquele LED lá de dente de sabre. Então o carro ficou muito top. Parabéns também para o grupo que decidiu não trazer o 208 com o motor turbo. No seu lançamento eu sei que muitos aí criticaram. Muitos ficaram falando que deveria vir com o turbo 208. Para bater de frente e competir com o Onix, com o HB20 turbo. Mas eu acredito que acertou o 208. Veio certo o motor mesmo 1.6 aspirado. Eu, na minha opinião, hoje eu acho que foi melhor assim. Acertaram na escolha. Imagine se vem com aquele motor 1.3 aí. Que está dando problema. Aí sim iria destruir de vez a fama do 208. Mas deu a volta por cima. 208 está de parabéns. Pelo design é um bom carro. É um carro que eu recomendo. Esse C3 aí também, ele é o carro de entrada da Citroën e vai vender bem. Se você aí for parar para reparem, não sei se na região de vocês é assim. Mas aqui a Renault de cada 20 carros que tem dentro de uma concessionária Renault. Lá no pátio de venda, no estande ali na entrada. No carros ali de... Para você entrar, olhar o showroom. Mais da metade é Renault Kwid. Concessionária da Renault. E eu passei em frente, eu contei. Tinha oito Renault Kwid. Uma Duster. Uma Capitú. E um Renault Sandero. Então, o que está vendendo bem, o que vende bem, é o Renault Kwid. E eu acredito que com o C3 vai ser assim pela Citroën. O C3 vai ser o carro da Citroën aí que vai dar a volta por cima. Porque eu estou vendo muito na rua. É muito C3 na rua. Eu gostei. Ele é bonitinho. Ele tem um painelzinho digital, multimídia. Por dentro ele não é feio. Ele veio nessa onda aí também do banco inteiro. Sem aquele encosto de cabeça que você pode ajustar. Ele veio com um banco igual do Volkswagen Up. E do Onyx. Então é isso aí, meus amigos. Mais um vídeo aí. Parabéns aí para o C3 estar vendendo bem. Parabéns aí para o Peugeot 208. Que acertou em vir com o motor aspirado. Fui, meus amigos. Fui, meus amigos.